Lúcia Sobre o ODS, o prêmio ODS Ela é um prêmio do SESI, do PEP E nós participamos em duas instâncias Uma pelo Lions Globio Coletiva Batel O Nilson participou e também está recebendo o seu E como pode ser colocado somente o CNPJ Então foi concorrido o MDU Onde foi colocado sobre as pessoas com deficiência E foi contemplado como um dos finalistas para o prêmio ODS Nós estamos bem felizes porque estamos vindo com dois selos O Nilson, com a Escola de Música E agora com a Associação Caramão Com a partilha em prótese E se Deus quiser, nós estaremos agora no dia 17 de outubro Recebendo esse selo Que pode ser uma identificação do nosso trabalho Do Lions, tanto do PDG, dos PDGs que estão juntos Porque eu tive um auxílio do Marco Tube Obrigada, né? Porque sem essa ajuda não conseguiríamos participar Também tive ajuda aqui, companheiros, leões, né? Para conduzir esse trabalho Então, parabéns para todos O prêmio do selo é nosso E isso é muito bom porque nós temos agora uma marquinha O prêmio de objetivo de sustentabilidade No nosso emprego Então, é isso Obrigada por todas Obrigada por todas Obrigada por todas Obrigada por todas Obrigada por todas